Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o Somatize e hoje nós vamos fazer uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Olha só, bem fácil. Uma jarra contém dois litros de suco de laranja. Após serem servidos quatro copos com 270 mililitros de suco, resta de suco na jarra, olha lá, qual parte do litro, né? Então, ó, vamos lá. Eu tinha dois litros de suco. E aí ele fala dos copos que foram servidos quatro copos de 270 mililitros, é o popular ML que a gente fala, né? Então, pra gente ter a mesma unidade, eu vou passar esses dois litros pra ML. Como é que eu faço isso? Um litro são mil ML. Eu tenho que lembrar dessa regra. Um litro são mil ML. Então, dois litros eu vou ter dois mil ML. Então, eu tenho que fazer a operação de ver quanto é quatro vezes 270 e subtrair de dois mil. É basicamente isso, né? Então, 270 vezes quatro é zero. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vão dois. Duas vezes quatro, oito. Com dois, dez. Mil e oitenta ML. Então, eu tinha dois mil ML e gastei, né? Foram tomados mil e oitenta ML. Então, basicamente, só fazer essa conta aqui, né? Nós vamos ter o quê? Novecentos e vinte ML que sobrou. A resposta não tá em ML, tá em litro, né? Mas pela resposta lá, zero, noventa e dois do litro, né? Um litro são mil ML. Então, aqui eu tenho menos que um litro, né? É só dividir por mil. Então, novecentos e vinte dividido por mil, zero vírgula noventa e dois litros, tá? Então, nossa resposta é a letra C. E esse foi o vídeo de hoje. Bem facinho, não é? Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário, indique a gente pros amigos. Tchau! Tchau! Tchau!